Esse é um grande encontro de amigos de todas as partes do Brasil. Te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Se Deus me exabentou e avaliou, de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti, trabalhando juntos. Vamos cantar todo mundo? Te ofereço amor, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, Se eu te vejo, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Se Deus me exabentou e avaliou, de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti, trabalhando juntos. Te ofereço amor, te ofereço amor, amizade, Te ofereço amor, amizade, ouço tuas necessidades, Te vejo, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. E Deus me exabentou e avaliou, de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti, trabalhando juntos. Trabalhemos juntos. E que assim seja o nosso grande amigo.